Gente, amanhã de manhã iremos saber se o Brasil vai ou não sediar as Olimpíadas. Vamos torcer muito, eu vou torcer muito. Apesar de muita gente não querer as Olimpíadas no Brasil, e eu respeito essa opinião, porque lá no fundo a gente tem esse negócio, pô, mas vamos roubar, não vamos roubar, vai ser gasto muito dinheiro, não vai ser gasto muito dinheiro. Meu papel não é esse. Meu papel é querer o melhor do esporte para o meu país. O melhor do esporte para a juventude, esse é o meu papel. Vamos deixar os tribunais resolverem se foi gasto muito ou não. Vamos deixar os promotores cobrarem todas essas supostas irregularidades. Respeito muito vocês que não querem a Olimpíada no Brasil, porque nós temos muitos problemas, é verdade. Mas, para o bem dos nossos jovens, para o futuro do esporte brasileiro, uma Olimpíada aqui, meu amigo. Depois de um Panamericano, Copa do Mundo de Futebol, vai desenvolver muita coisa, não só nas estruturas que ficam à disposição. Você pode falar, ah, lá na Arena do Rio não tem basquete. Mas tem shows. Tem um espaço enorme para fazer outra atividade. Além das estruturas, vão ficar muitas lembranças e coisas bonitas. Os atletas vão poder ver jogos de Olimpíada, que de outra maneira eles não iriam conseguir. Vão poder ver todos os esportes mais bonitos, inclusive o seu esporte preferido. Eu vou ao ginásio ver esgrima. Quando é que você poderia ver uma competição internacional de esgrima? Quando é que você poderia ver uma competição internacional de remo? Uma Olimpíada de remo? Difícil de acontecer. E muito difícil de você poder assistir. E isso pode acontecer no nosso país. E amanhã de manhã eu tenho certeza que nós vamos conseguir. A Olimpíada vai vir para o Brasil. Vocês vão ver. Um grande abraço a todos. Olimpíada vai vir para o Brasil.